Ai, ai, que delícia, e o Zach tá na pista Ela fica de quatro, nunca me deixa fraco Eu pulo qualquer janela, entra em qualquer buraco O lance é perigoso, mas é muito gostoso Eu faria de novo, faria de novo Ela fica de quatro, nunca me deixa fraco Eu pulo qualquer janela, entra em qualquer buraco O lance é perigoso, mas é muito gostoso Eu faria de novo, faria de novo Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo picabau e quer ir pronta comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar pra rebolar e fazer Errer e verrazer, errer e verrazer, errer Tu vai sentar pra rebolar, errer e verrazer E verrazer, errer e verrazer, errer Tu vai sentar pra rebolar, errer e verrazer, errer Ai que delícia e o saco tá na pista Ela fica de quatro, nunca me deixa fraco Eu pulo qualquer janela, entra em qualquer buraco O lance é perigoso, mas é muito gostoso Eu faria de novo, faria de novo Ela fica de quatro, nunca me deixa fraco Eu pulo qualquer janela, entra em qualquer buraco O lance é perigoso, mas é muito gostoso Eu faria de novo, eu faria de novo Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo picabau e quer ir pronta comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar pra rebolar e fazer Errer e verrazer, errer e verrazer, errer e verrazer, errer Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa bucetando a minha piroca nos menota de copão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa bucetando a piroca nos menota de plantão Vai jogando xerecão, vai jogando xerecão Passa bucetando a minha piroca nos menota de copão